Essa música não é minha, mas é do Vando. Que Deus o tenha. Eu quero que vocês cantem, porque é uma música super conhecida. Quem nunca chorou numa mesa de um bar cantando essa música? E pra brilhantar, ficar mais bonito, eu vou chamar mais um convidado. Esse não é cantor, é um instrumentista. Um cara que eu admiro muito, não só ele, mas os irmãos dele. São super talentosos, são três irmãos, cada um toca um instrumento de sopro. Ele é responsável pelo projeto Trombone de Boteco, no Trombone, Igor Almeida. Chega mais, meu filho. Gentilmente cedido pela Timbalada. Beleza? Tirou a tinta. Muito boa tarde a todos. Não tá melada de tinta aí, não, né? Tirei sexta-feira. É isso aí. Ele tem um projeto muito bacana, que eu aprecio com muito louvor aqui. Esse rapaz aqui tem um projeto chamado Trombone de Boteco, que ele pega clássicos da música... Algumas são boêmias, outras sucesso da MPB. no Trombone. É muito bacana, viu? É bom conferir aí. Então, vamos fazer uma música que todos vocês conhecem, e a gente vai cantar junto. Vamos lá. Fogo e Paixão. Vando! Você é luz, é rai, estrela e lua, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô, você é sim, e nunca meu não. Vando tão louca, me beijando na boca, minha mão no chão. Mais uma vez, vamos cantar, rapaziada, bora. Você é luz, cadê? Tá bonito, vamos cantar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô, você é sim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beijando na boca, minha mão no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel, louca de amor, me chama Axel. E quando sai de mim, leva meu coração, você é fogo, eu sou paixão. Simbora! Você é luz, é rai, estrela e lua, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô, você é sim. E nunca meu não. Quando tão louca, sola o fogo e paixão aí pra gente ver como fica, vá. Fica bonito, ó. Igualmente, a tromba de boteco. Me suja de carmim, me põe na boca o mel, louca de amor, me chama Axel. E quando sai de mim, leva meu coração, você é fogo, eu sou paixão. Simbora, rapaziada! Vamos lá! Você é luz, é rai, estrela e lua, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Oi, 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 quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Oi, 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 quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Muito bom! É, gostei, viu? Vou aumentar o cachê aí. Senhoras e senhores, Igor Almeida, trombone de boteco. Obrigado, obrigado! Agradeça a timbalada, por favor. Não conheço ninguém lá, só você, velho. Gilson Preto mandou um abraço pra você.